A gente estava falando exatamente sobre essa riqueza, do local, do singular que se desenvolveu naquela comunidade. E é muito interessante, Celso, que a interferência precisa ser também para contar essa história, porque no decorrer e no desenvolvimento, no fomento a esse tipo de cultura, a própria atividade local para consumo de outros lugares, para a descoberta desse arroz pela população fluminense e por outros mercados, também acaba acontecendo esse processo da perda da história. E o próprio encantamento que o arroz gerou em vocês, como vocês relatam e contam essa história, mostra ali que tem também um conteúdo local muito fundamental. Só queria dar continuidade passando aí a palavra para a Tereza, que ela queria fazer uma... falar sobre o que o Celso estava trazendo. É porque eu fico pensando assim, porque ele falou que a posição do Estado tem que ser uma posição bem focada na questão de ATER, na questão de assistência técnica, isso tudo. No meu caso lá, Geis, eu tenho dois chapéus lá. Eu tenho o SENAC como chefe embaixadora, que depois posso contar as ações que a gente fez lá, que foram super, super interessantes, e o Instituto Maniva, que eu estou lá com a questão dessa facilitação com os agricultores, em reunião com os agricultores, para eles entenderem um pouco como é que é esse tal de mercado, quais são as armadilhas que tem no mercado, inclusive armadilhas com eles. Então, várias coisas que o Maniva, na vivência de anos que a gente, desde 2007, que está fazendo isso, a gente foi desenvolvendo para justamente preparar um pouco. eu vejo isso como uma transição, sabe? A gente vê tantas transições que são complicadas, delicadas, importantes, às vezes desejadas, né? A gente vê vários tipos de transição, todas elas têm um padrão parecido, né? Porque a pessoa não pode, no caso deles lá, essa questão da segurança alimentar e da soberania alimentar já está um pouco frágil. já teve produtor falando, poxa, mas aumentou o preço, né? Porque a partir do momento que o mercado, esse mercado que parece uma coisa só, na verdade é múltiplo, né? Ele começa a desejar, ele meio que desorganiza o que estava organizado, mesmo que o que estivesse organizado fosse uma coisa não perfeita ou não ideal, né? Então, assim, os restaurantes, teve um caso agora, teve alguns casos agora de pessoas de restaurante que levaram, né? E que usam e que querem usar, e uma das nossas conversas é que eu hoje, ex-dona de restaurante, eu defendo o mercado institucional como muito mais importante para eles nesse momento, porque a gente conseguiu, né? Através de conversas e a prefeitura entrou, inclusive, nesse grupo de Zoom que se fez, a prefeitura entrou e comprou a ideia de comprar para a merenda escolar. Então, aí isso não aparece tanto, né? O arroz que vai para a merenda escolar, ele não está embalado lindinho na prateleira, ele não está no Instagram do chefe, ele vai direto para as crianças, mas são crianças da comunidade e a compra são 17 toneladas ano. Então, ontem eu dizia para eles, gente, nenhum restaurante vai comprar isso, preste atenção, o restaurante vai poder promover, vai poder falar, vai poder qualificar, mas em termos de melhoria de vida para os agricultores, é o PNAE, né? Todo mundo sabe isso, o pessoal que trabalha com PNAE sabe da importância para essa transição. E é um ponto para a gente puxar aqui, né? O quanto esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem o foco também de fomentar a agricultura sustentável, os pequenos produtores e gerar esse mercado próximo, já que o Estado precisa consumir esses produtos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Tereza, porque essa produção consegue atender esse mercado institucional ou também vai ser uma possibilidade aí de entrar toda essa questão da extensão, da melhoria dos processos produtivos para poder também ampliar esse mercado? O que eles plantam hoje já daria, pelo que a gente está... Não foi feita essa conta ainda, né? Você vê como é que as coisas, como o Celso falou, são muitas frentes de análises, de conhecimentos, de levantamento de dados, e por mais que isso esteja sendo feito há dois anos, tem coisas que a gente ainda não sabe. Então, ontem, a nossa conversa era o seguinte, quantos quilos eles têm, quantas toneladas eles têm da safra desse ano, que acabou agora, porque essa safra, a rigor, deveria dar para eles se alimentarem completamente, não perderem nenhuma auto-segurança alimentar, e, ao mesmo tempo, para o PNAE, que é o que vai dar o dinheiro certo, um contrato de um ano. Tudo isso as pessoas não... Ah, quero vender para restaurante. É lindo vender para restaurante, mas não... Eu sei o que eu tive e eu comprava da agricultura familiar, e eu sei o quanto que eu comprava. Eu me constrangia isso. Porque, na verdade, eu comprava um item que trazia um marketing para o restaurante, que trazia um posicionamento para o restaurante, mas, na verdade, eu não estava salvando vida de ninguém. O que eu gastava ali era irrisório. E tem uma outra questão do restaurante, que o restaurante vive de concorrência, vive de competição, vive de hoje ter uma coisa que é um produto premium, que é um produto que eles estão lançando, e, daqui a pouco, esse produto não interessa mais, tem que ser um outro, tem que ser um outro, tem que ser o outro. Então, é um mercado selvagem. Enquanto que o mercado institucional pode não ter o glamour que o outro tem, mas ele tem o contrato anual, ele tem a segurança de que vai ser vendido por um preço de mercado. Então, é assim... Só que isso, às vezes, não brilha tanto os olhos. E no processo de indicação geográfica, é que aí eu quero jogar a bola de novo lá para o Meró. No processo de indicação geográfica, se pensa muito nesse outro mercado lindo, glamouroso, não é, Celso? Fala um pouquinho disso. Não, e tem um ponto aí também que eu queria só somar. É que o Rio já teve uma tradição, já teve plantação de arroz, e isso foi se perdendo um pouco. Então, a gente tem hoje produções muito especiais, pequenas, espalhadas pelo território, mas não tem mais uma grande produção. Eu nem sabia. Eu nem sabia que se plantava arroz no Rio de Janeiro. Lás do Murié, se não me engano, não é isso? Isso. Ainda tem especialista de arroz na Pesagro. A gente pode aproveitar isso. Podemos aproveitar, é. Então, a gente teve arroz no Rio de Janeiro, teve um período nos anos 70, que tinha um projeto chamado ProVardes, que é um projeto de ocupação de Vardes, para a produção de arroz. Então, aquela região era a região de Minas Gerais, aliás, Zona da Mata, Murié, Leopoldina, e o Rio de Janeiro, os municípios próximos ali, o laje do Murié, aquela região próxima ao Rio Paraíba, ali, Itaucara, aquela região noroeste, produziu muito arroz. E, com o tempo, foram substituindo, tendo problemas. Essa história do mercado que a Tereza colocou é muito séria. O mercado é muito duro. Então, não vai ficar esperando que o mercado te trate com carinho, porque não vai tratar. Quanto lhe interessa, realmente vai ter a procura pelo produto e tudo, mas, com o tempo, por qualquer motivo, aparece uma novidade, o pessoal te abandona imediatamente. Então, é extremamente importante isso que a Tereza falou, esses mercados locais, por exemplo, de abastecimento, voltado para a agricultura, voltado, direcionado para a agricultura familiar, para atender escolas, hospitais, creches. Isso é fundamental que o produtor tenha isso em vista, porque é um mercado garantido para ele. O outro mercado é esse mercado complicado. A indicação geográfica, a gente realmente ali é uma coisa que se enquadra perfeitamente nas definições de indicação geográfica. É o reconhecimento de uma tradição, de uma coisa que o produtor faz, que ele desenvolveu, que ele caracterizou e que tem um diferencial. Então, é um reconhecimento. Então, é importante? Eu entendo que sim. Eu entendo que... Até pelo reconhecimento mesmo desse trabalho que o produtor fez, eu acho que para ele é um orgulho enorme quando a gente vê lá nos olhos do pessoal, não é, Tereza? O orgulho que eles têm quando eles veem que o pessoal da cidade, os chefes de cozinha, estão encantados com arroz que eles produzem e consomem há tanto tempo. Então, é, isso é fundamental. Eu acho que o grupo, o grupo que está trabalhando lá, o grupo gestor, tem essa preocupação de manter essa discussão, de ter os produtores sempre participando dessa discussão e não ser uma coisa de cima para baixo, que seja discutido. Isso é fundamental. Tem um ponto importante que a gente vai mergulhar um pouquinho mais no próximo bloco. Essa construção e essa estratégia de crescimento sustentável e sustentável, ela leva um pouco mais de tempo, mas ela também garante que depois esse produto tenha uma série de certificações, etc., e possa eventualmente expandir na produção, atender outros mercados. Mas ele precisa acontecer também no território, ele precisa ser desse reconhecimento e dessa cultura local que é o que diferencia ele no fim das contas. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Não saia daí, Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntos. Tchau, 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 tchau Obrigado.